Ah, mas o problema é a acústica da Arena MRV. Ô, fia, se liga na data dos tweets aí, torno. Saiu de Arena Bunda de Zebra para a Arena JBL. E o senhor está aí paramentado com um presente da KTO? É, agradecer a KTO aqui, agradecer a KTO o presente que eu ganhei da KTO aqui. A gente vai lá só para você. KTO, vocês não mandam nada para mim, viu? Está vendo só? Presentinho que eu ganhei da KTO aqui, uma caixinha JBL bonita, inclusive. Inclusive, tem gente aí que reclamou de acústica e tal, já tinha usado caixa de sono, independência, essa situação toda. E aí sabe como é que o locutor lá da Arena JBL faz para aumentar o volume quando a torcida não canta? Porque é raro cantar lá. Fala assim, ó. Alexa, aumentar o volume, olha o que é que toca. Dá pausa. Dá pausa. É isso aí, gente. Quando quer cantar, agora é oficialmente a torcida alto-falante. É o Clube Alexa Mineiro. Clube Alexa Mineiro. É, meu amigo, a realidade aparecendo para todo mundo aí. Nós testamos a acústica. A torcida do Cruzeiro testou a acústica lá. Precisou de microfone, não. Todo mundo ouviu em alto e bom som a torcida do Cruzeiro cantando na Arena JBL. Clube Alexa Mineiro. Agora aumenta o volume, Alexa. Não é que a torcida está cantando mais. Para descrever... Não é que a torcida está cantando mais. Fala seu nome e seu bairro. Ô, Cirilo, como eu estou voltando hoje, eu percebi nitidamente uma melhora na questão acústica aqui do estádio. Que pode até não ser acústica, inclusive. Não é que a torcida está cantando mais. Para descrever, a gente fica bem no meio do campo. E comecei a perceber que estava ouvindo bem mais a torcida do Atlético. E fui atrás da informação. Olha só, Cirilo. Foram instalados microfones atrás do placar que fica acima do setor aqui à direita das cabines, onde ficam as organizadas do Atlético. Que, por sinal, estão reunidas de maneira mais uniforme nesse setor. Então, colocaram microfones sem fio ali atrás do placar. E aqui atrás de onde estamos, na bancada de imprensa, existem receptores destes microfones sem fio. Em tempo real, estes receptores captam o áudio da torcida e jogam em caixas de som que estão aqui logo acima no teto da Arena MRV. Fui atrás da sensação que eu tinha. Fui atrás da informação concreta. Conversei com José Roberto Guimarães. Ele que é diretor da JBL. Exatamente, JBL. Igual aquelas caixas de som que a gente tem em casa, de música, estão aqui operando hoje na Arena. Eu conto ou vocês contam, gente? E já teve o recorde de decibés cantados pela torcida. E aí não é mais a minha sensação. Em números, atingiu-se 106 decibés. Contra o Flamengo, na medição, ainda chegou a 105. Então, hoje, o estádio não está lotado. E deu pra ouvir e perceber nitidamente essa melhora na audição, quando a música é cantada ali atrás do gol. E a informação da Itatia é essa. São microfones colocados atrás do placar que estão captando esse áudio e reverberando pelo estádio, Cirilo. É, quem não precisa de JBL? A torcida do Cruzeiro, quando calou eles lá na Arena MRV. Por que será que proibiram a torcida do Cruzeiro, hein? E aí? E aí? E aí? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! Para o torcedor, ajudar a inflamar a torcida. E ele faz isso com bastante maestria, né? Ele consegue captar onde fica a torcida e espalhar de forma gradual pelo estádio, de forma que quem está no estádio tem a sensação de que o som está vindo apenas lá da torcida, mas de verdade está sendo complementado pelo sistema de caixas acústicas do estádio. Pelo que você me explicou, são dois microfones que ficam logo embaixo do telão, vamos simplificar para o torcedor, ali embaixo da galocura, é isso? É isso, na realidade são quatro microfones, esses microfones vieram da Alemanha, são microfones da Eletro Voice, uma marca que é best-seller nessa parte de captação, então o estádio investe bastante nessa parte de tecnologia e na preocupação de levar essa experiência para o torcedor. Quem vem à arena percebe o seguinte, está ali o setor da organizada, ela começa a cantar, mas o som às vezes ele não propaga porque a parte do meio aqui as pessoas às vezes não acompanham e esse som não chega do outro lado, estou falando o mais leigo possível. A intenção desses microfones e do Voice Lift é que esse som chegue do outro lado, é isso? Exatamente, e hoje a gente fez medições, a gente conseguiu chegar num nível bastante alto de 105 dB, então isso é o equivalente a gente ter 80 mil pessoas mais ou menos no estádio gritando juntas, então ao fundo praticamente dá para perceber, a torcida, a gente está numa sala que tem tratamento acústico aqui dentro, o professor não vir de fora e mesmo assim vocês escutam o som aí vindo de fora inflamado porque o pessoal está seguindo aí. É notório que quando a gente liga o Voice Lift o áudio espalha pelo estádio como um todo. Mais uma coisa que é importante, isso não é gravado, é ao vivo, é o som da própria torcida que está sendo encapsulado e jogado, tratado e jogado para o outro lado para ajudar esse efeito caldeirão para realmente levar a experiência do torcedor. Tem um ponto também, por exemplo, a torcida visitante começa a fazer mais barulho, o Voice Lift automaticamente ele capta um som diferente vindo do outro lado e ele aumenta a torcida do Atlético, é isso? Sim, ele tem uma regulagem que a gente consegue fazer, deixar setado. Como assim, abafa os visitantes? Então quando a torcida contrária começa a se manifestar de forma gradual, sem ficar muito agressivo também, para deixar todo mundo se manifestar, mas ele ajuda a torcida do Galo a vir também com uma expressão sonora aí. Pois é, para não dar ideia que a caixa de som, que o clube está espalhando caixas de som pelo estádio, qual que é a melhor explicação para isso? Mas é isso! É justamente isso, irmão! Falando do sistema, que é o Voice Lift, está sendo testado, mas para o leigo não achar que é caixa de som que está fazendo esse efeito aqui na arena, qual a explicação? Não, a gente está captando a própria torcida e dando um fôlego para ela, fazendo com que ela chegue do outro lado. A gente tem um estádio que tem uma geometria diferente dos outros estádios que vocês estão acostumados, que são com um pé direito mais baixo, com uma cobertura mais baixa, e a gente tem um estádio que é realmente uma arquitetura mais arrojada. Então a gente precisa desse apoio eletroacústico para que o som realmente saia de um lugar e confortavelmente chegue em outro lugar. Uma solução seria a gente colocar defletores acústicos, só que isso pode gerar alguns problemas, algumas coisas, então a solução mais simplificada e mais rápida de implantação realmente foi fazer essa adequação com o Voice Lift. É importante dizer que isso é um efeito natural. Volto a afirmar que isso não é gravado, nós não temos um DJ... Cara, como é natural se a gente precisa de um amplificador de barulho, tá ligado? O som da torcida. Como é natural isso aí? Isso aí não é natural, não, velho. Ah, cara, que chacota demais, né? ...fazendo marcações. É a própria manifestação da torcida que está sendo encaminhada para o outro lado. Tá certo. Para a gente finalizar também, isso já foi testado em algum estádio brasileiro, principalmente, e você pode dar exemplo de onde isso já funciona fora do Brasil? Tá. Fora do Brasil, a gente tem hoje o Amsterdã Arena, utiliza dessa técnica. A gente tem vários estádios da NFL, como o Dallas Cowboys, utiliza dessa técnica também. Agora o SoFi Stadium também usa essa técnica. Aqui no Brasil, no momento que a gente teve pandêmico, com os estádios vazios, a gente levou, mas aí sim, de forma artificial, o Voice Lift, porque o jogador jogava com a sensação de que ele estava num jogo treino, por não ter a manifestação da torcida. Isso é uma parte importante para os jogadores também. Então, não só a torcida está sendo inflamada com o Voice Lift, como o próprio jogador também segue na empolgação do que está sendo feito nesse efeito caldeirão, como a gente chama nessa experiência. E no Brasil, a gente tem nesses estádios, o Maracanã, por exemplo, ele leva hoje uns 25% ainda lá no fundo. A gente tem a Arena BRB, ela tem isso implantado também com os microfones sensores. A gente acaba captando e fazendo essa espalhada de som de forma bastante homogênea. O Flamengo não tem grande torcida, né? Torcida mista. Legal. E também na Arena do Mané Garrincha. Vai tanto de jogo vendido lá para lá, inclusive o Cruzeiro vendeu. Então não tem... Tem parâmetro mesmo, né? É, só uma curiosidade, os jogadores também estão sentindo uma diferença dentro de campo hoje? Sem dúvida, né? Você tem hoje, em mínimo, 106 dBs. O som está dentro do nosso caldeirão MRV agora. Então é inerente, quer dizer, ele está sendo emocionado, né? E em breve, já posso te adiantar que a gente vai falar sobre mais novidades, porque tem mais um subsistema que vai ser agregado no sistema de som bem em breve. Já está a caminho vindo lá da Europa para cá também para brilhantar aí o sistema. Legal. Então virou esse caldeirão com essa ajuda. É um sistema caro, José? Sem dúvida, é um investimento sempre expressivo, né? A gente tem hoje, só para vocês terem uma ideia, vai já que a gente pode falar de marca, por exemplo, né? Todo sistema de áudio aqui do estádio é JBL. Quer dizer, realmente a diretoria do Galo, quando pensou aqui no nosso estádio, ele pensou de fato com o que melhor tinha para a atualidade. Para você ter uma ideia, as caixas de som que a gente usa aqui nesse estádio, elas são homologadas, NFL, NBA, FIFA, estão presentes em diversos, diversos estádios pelo mundo. Realmente é um caso de sucesso. O som hoje foi mais alto, olha o Leigo falando, mais alto do que do jogo contra o Flamengo. 105 decibés contra o Flamengo, 106. O que isso representa na prática em números? Na prática é você aumentar, praticamente dobrar a potência dos amplificadores. Então hoje eles estão trabalhando realmente de uma forma mais pesada. A gente tratou toda a parte eletroacústica para que o sistema possa trabalhar nisso sem se danificar também, né? Porque obviamente a gente tem que fazer com que o sistema dure muitos anos, né? Aqui sem dar manutenção. Então a gente vai até os limites, né? Mas em se tratando de JBL, amplificação, crown, que nem a gente usa aqui, é bem sossegado. O sistema se comporta bem. Ele tem os... JBL aqui, olha. Já está há uns três anos e funcionando bem, turma. Lá. JBL preta, né? Temos um infiltrado no grupo. Limites bem estabelecidos aí para que não tenha danos, né? Tem um valor aí que vocês querem atingir ainda? A gente está tentando buscar aí, com a ajuda da tecnologia, um valor mais expressivo ainda. Vamos aí numa meta aí de 109 dBs quando chegar a esse novo equipamento que vai ser agregado aí, né? Vamos ver se a gente chega nesses níveis. Você estava me falando também, né? Que aqui não é um tratamento de acústica, de eletroacústica. Fala a diferença disso também para o nosso público, por favor. Então vamos lá. A acústica é quando eu tenho um comportamento das zonas sonoras agindo em um determinado local. Porém, quando a gente tem... A gente quer ampliar esses resultados, a gente trata de forma eletrônica também. Pode chamar de eletroacústica. Então é eletrônica associada junto com a acústica. Então você tem os dois sistemas, acústicos e eletrônicos, trabalhando em conjunto para chegar em um nível muito superior de áudio. Não são todos os estádios e todos os malls, teatros e cinemas que têm essa preocupação eletroacústica. Aqui isso é levado muito a sério. Eu vivo cheio de invasão. Ah, velho. É sério, mano. Uma piada eterna esse Atlético. O time que nasceu em 2013, fundado pelo Ronaldinho. Não foi a primeira vez que os caras colocaram cacho de som não, viu, turma? Lá em 2017 ou 2018, se não me engano, o cara já tinha colocado. Olha lá, 17. Uma chacota não só nacional, chacota mundial, né, velho? Olha lá. JBL Stadium. Ah, vai falar que o problema da torcida do Atlético com acústica é só agora com a Arena MRV. Confia, viu? Confia! Deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui!